Olá, eu sou o BRT Tari, seja bem-vindo para mais um vídeo e hoje vamos mostrar para vocês o segundo dia do Amistoso Internacional entre Brasil e Argentina, Seleção Brasileira de UGC, Seleção Argentina de UGC, segundo dia, no primeiro dia terminamos 3 a 2 Brasil e vamos ver como que vai ser o desfecho desse Amistoso Internacional, você que não conseguiu acompanhar esse duelo, vamos dizer assim, foi transmitido lá no canal Roxinho, quase que eu falei o nome errado, meu Deus, não posso falar, mas foi transmitido lá no canal Roxinho da Academia Pokémon, eu em parceria com o Ligengar, que estamos tocando esse projeto aí, então é isso, você vai ficar aí agora com as partidas desse segundo dia e aproveita então, um grande abraço. Deixa eu pegar o jogo 3 também... Beleza, chat, então estamos aqui com a tela inicial, o Andino está vindo com um time bem curioso, de Volcarona, Mega King Gascan provavelmente, Suicum, Brellum e a duplinha Landorus, Terion e Thundorus na forma normal. É, aqui a gente vê que, primeira coisa, Volcarona mais Kengas Kahn é um core bem interessante, Volcarona pode servir como, para redirecionar movimentos com, por exemplo, Raid Powder, que é algo bem legal, que obriga o Pokémon a que não seja do tipo Grass ou que não esteja utilizando o item Safety Goggles a bater nela, também tem acesso à habilidade Flame Body, que caso seja um Pokémon físico ainda, corre o risco de pegar fogo. Por outro lado, ela pode ser um Pokémon que vai tentar se atupar e o Mega King Gascan pode utilizar o seu Fake Out para conseguir momento para isso. E aí a gente tem um embate ali, a gente vê os dois utilizando Landorus, os dois utilizando Thundorus, Thundorus a gente já falou ontem, Pokémon sensacional de suporte, que tem acesso a Prankster, que consegue dar Thunder Wave, consegue dar Swagger, um Thunder Wave com 100% de acúris, porque naquela época o Thunder Wave não tinha sido nerfado ainda, Confusão ainda tinha 50% de chance do Pokémon Confuso se bater e não um terço como é hoje. Ele tem Brilon, que é um Pokémon bem legal, ele pode ser um set com Sub Toxic Orb, ele pode ser um Pokémon para colocar Spore e de repente setupar um Swords Dance, então achei um time bem interessante do End também, e eu vou avisar que estamos prontos. Ok, estamos prontos. Vamos ver quais vão ser os leads de cada um. Estamos prontos. 3x2 Brasil, mais 5 partidas hoje. O Brasil vencendo 3, garante a vantagem, né? A liderança no placar. E calma, acho que o meu Discord acabou de cair, deixa eu voltar aqui no clube de estar pronto. Opa! Estou de volta. Vamos lá. Só aguardando aqui eles decidirem os seus leads. Como eu estava falando, está 3x2 para o Brasil, mais 5 partidas hoje. O Brasil vencendo 3. Acho que a música de fundo está um pouquinho alta, mas deixa eu diminuir aqui, beleza? E estamos aí, ó. O Braz já começou de dupla fada, Clefego e Azumero. E o Andino veio de Landry Sterein e Mega King Gascon. Landry Sterein já intimidando esse Azumero, que tem o Rio de Power que o Titai tinha falado. É, e aqui o Braz pode tentar clicar Follow Me junto com Belly Drum, para já tentar um setup logo no turno 1. O que seria interessante para ele, porque ele conseguiria atrair a atenção daquele Mega King Gascon. Clefego é um Pokémon bem bulky também, embora algumas pessoas prefiram utilizar Clefego por conta da sua habilidade, por conta da possibilidade de utilizar a Violite. Mas é algo interessante, uns leads bem interessantes do Braz. Embora, caso esse Azumero não seja setup, o que eu acho um pouco improvável, o Braz talvez consiga o que ele precisa nesse momento. Bom, o Andino já trocou o Landry Sterein pelo Thundry Sterein, Double Protect lá do Braz, e Fake Out vindo aqui para cima do Azumero, devidamente protegido, mas o Kangu Gascon já fez a sua Mega Evolução. É, aqui o Braz vai perder um pouco de momento, né? Porque por mais que ele tenha se protegido para conseguir se salvar desse Fake Out, ao mesmo tempo o Andy conseguiu se reposicionar nesse turno. Então, a gente volta como se estivesse no turno 1, só que com o Andy com seus leads, digamos assim, adaptados, e o Braz sem a possibilidade de se proteger. É isso, Landry Sterein em campo. Vamos ver se sai um Belly Drone aqui do lado do Azumero. É Brasil, hein, chat? Brelo entrando no lugar do Mega King Gascon, Follow Me devidamente usado, Taunt, Belly Drone. Aconteceu o que a gente achava que acontecia no turno 1, mas agora Azumero está devidamente custada. 4x ataque, só que com o Brelo em campo. É, aqui só uma correção, que a prioridade de Fake Out é maior do que a de Follow Me, então o Fake Out teria saído primeiro, então acho que foi essa a intenção do Braz, ao fato de dar o Double Protect. Carota para o Gabriel aí que fez a correção. É isso, vamos lá. Partida tensa, hein? A gente terminou ontem com partidas que foram decididas em poucos turnos, aqui a gente já está em 3 turnos, ainda não vimos dano. Partida complicada. É, aqui a Clefable pode muito bem utilizar a Follow Me, mas esse Azumero eu acho que não consegue derrubar aquele Tandros em 1. Acho que talvez sim, com o Play Roof é capaz que o Brelo caia, e o Tandros acho que até com o Waterfall ele deve cair. Situação complicada para o Andy nesse momento, viu? porque ele não vai conseguir tocar esse Azumero nesse turno, acho que dificilmente ele consegue 1-hit KO naquela Clefable nessa altura do campeonato, mas vamos ver, vamos ver. Mas ele não pode mais usar Follow Me, né? Por causa do Taunt. Ah, é verdade, está com o Taunt, é. Então é isso. É isso, o Brelo é naturalmente mais rápido do que Azumero. Clefable Taunteada. Vamos ver. Ai meu Deus, eu estou muito tenso. Eu não sei porque eu estou tenso hoje, mas eu estou. Pois é, acho que como está acabando o torneio, está chegando na sua reta final, a gente vai ficando mais tenso. Um ponto interessante também para o Braz aqui é que agora ele já sabe quais são os 4 mons do Andy. Olha esse Aquajet monstruoso da Azumero derrotando e derrubando esse Tandros. Bullet Seed finaliza a Azumero claramente, e o Ice Beam tira boa parte da vida do Brelo. Ok, ok. O Azumero se buffou, derrubou um Pokémon pelo menos, não foi inútil aquele Belly Drum. Vamos ver o que o Braz e o Andy entram agora em campo. O Andy já veio de Mega Cangascan e o Braz veio de Landros para intimidar os dois Pokémon atacantes físicos do adversário. Pois é, turno bom para o Braz novamente. Ele conseguiu se livrar do Tandros e não ter que se preocupar com Prankster Thunder Wave e com Prankster Swagger é muito bom. É complicado você ficar dependendo de RNG. Então eu acredito que esse turno anterior tenha sido muito bom para o Braz. E esse momento em que ele entrou de Landros e conseguiu intimidar os dois foi muito positivo. E olha só. Fake Out vindo para cima do Landros que saiu rapidinho de campo, botou o Mega Cangascan. Sport não conecta no Club Fabio por conta dos Safety Goggles que o BRT já tinha dito. Finaliza esse Brelo Jace Bean. Um ótimo turno para o Braz, tá? Pois é, um excelente turno para o Braz. E aqui eu acho que dificilmente o Andy vai conseguir fazer algo, porque aqui a próxima vez que ele entrar com o Landros em campo, o Mega Cangascan vai estar com menos 2 de ataque e o Landros com menos 1. E ele ainda pode utilizar o Fake Out do seu Mega Cangascan nessa altura do campeonato. Então não sei como ele vai conseguir fazer, o que ele faria para conseguir sair dessa. É isso, vamos ver se o Mega Cangascan do Braz faz um Fake Out aqui, talvez um Switch do Club Fabio para o Landros, ou então só deixar o Landros em campo mesmo, até cair para depois o Landros entrar, o Club Fabio em campo até cair para o Landros depois entrar tranquilo, intimidando e podendo atacar. Vamos ver o que o Braz decide aqui, mas parece uma partida boa para o Braz nesse momento. Pois é. E lembrando que nessa geração o Mega Cangascan tinha ainda acesso a Power Up Punch e a Sucker Punch, então ele pode de repente clicar... E ainda tem a Tract. Uou! Que o Thiago conectando no Cangascan, deixando ele muito atraído por essa Club Fabio, que é bonita mesmo, hein? É bonita mesmo, é bonita mesmo. Não dá para reclamar. É bonito mesmo, na verdade. É bonito. É Nina, mas é macho. É bonito mesmo. Exato. E essa foi algo interessante. Eu não imaginei que ele pudesse ser Kilt Charm. Geralmente Club Fabio é Magic Guard, né? Ou Andoware, para não se preocupar com os buffs do seu oponente. Então, algo bem interessante. É algo inusitado e bem interessante. É isso. Essa partida está bem encaminhada para o Bright, mas é uma informação interessante para o Andino para a próxima partida, né? Cuidado com esse Kilt Charm do Club Fabio e também cuidado com o Safety Goggle. Certamente, na próxima partida, a gente não vai ver Spore vindo do Brelum em cima do Club Fabio. do Club Fabio. É, exatamente. E aqui a gente está vendo que o Andi já deve forfeitar. Não tem porquê ele fornecer nenhum tipo de informação, embora nessa altura do campeonato não veja nenhuma informação sendo dada. e nem precisou. É aquele críticozinho no final que também não ia importar muito, ele ia finalizar de qualquer jeito. Mas é isso. Começamos bem, brasileiro. Começamos bem. Começamos bem. Calma, calma. Respira, torce para nós. Vamos que vamos, hein? Vamos que vamos. Tá. Já tem a partida de hoje, né? Sim, sim. Já mandei para você. E agora a gente tem que ver como é que eles vão se adaptar. Eu vejo que esse Brelum é uma das formas mais seguras que o Andi tem de pressionar o time do Brás, porque pressiona o Zumerio, pressiona o Kengaskan, dependendo, obviamente, dos investimentos, né? Já que Kengaskan pode ser mais rápido, mas Brelum tem acesso à Technician e à McPunch, então isso pode ser um ponto positivo para o Brelum. Então acho que Brelum é uma peça importante no time do Andi a considerar de ter um pouco mais de cuidado com ela. Outra peça que eu acho que pode ajudar bastante é o Thundrus, o Thundrus encarnete dele, de repente, colocar Thunder Wave para conseguir Speed Control, principalmente contra o Mega Kengaskan do Brás. pode ser algo interessante. Então é isso. Então vamos ver como é que esses dois vão se adaptar a esse novo jogo. Acredito que os leads do Brás foram leads bem seguros. Eu nem sei se ele realmente precisaria fazer algum tipo de adaptação, mas vejamos. É isso, nenhuma adaptação do lado do Brás, Plutfable e Azumero saindo novamente. O Andino agora veio de Thundrus desde o início com o Kengaskan do lado de novo. É, foi o que ele fez no turno 2, né, do primeiro jogo. Ele fez uma adaptação de leads e o Brás resolveu vir com seus leads novamente. Esse Thundrus é realmente algo que deve ser levado em consideração. Mais uma vez aqui, o Brás pode proteger os dois para se salvar desse fake out que vai doer, e é o que ele faz de fato. E o Thundrus faz o quê? Taunt novamente. Um taunt no Clefable, devidamente protegido. Aqui, se eu não me engano, na partida passada, o Andino trocou o Mega Kengaskan pelo Brelon. Então vamos ver se ele repete essa play. E aqui o Brás já fez aquela play de Follow Me, mas Belly Drum, que dói, né? É, aqui agora como ele vê o Taunt vindo para o lado da Clefable dele, talvez uma possibilidade seria ele entrar com o Landorus naquele slot ali. Ele conseguiria momento e intimidaria aquele Mega Kengaskan. Poderia ser uma possibilidade, caso ele tenha atrás, obviamente, o Landorus. Mas acho que o Andy não vai arriscar o Brelon dele nessa jogada, nessa partida, ou pelo menos nesse momento do jogo. Se eu fosse ele, eu seguraria um pouco mais. Então vamos ver o que eles fazem aqui. Partida tensa, partida pensada. Segundo turno, nada de dano. Follow Me saindo. Taunt saindo também, conectando na Clefable. A Clefable não vai poder usar mais esse Follow Me. E o Azumero? E o Azumero? Belly Drum. Esse Double Edge de um Mega Kengaskan dói demais, meus amigos. Dói, dói muito. O fato do Attract não ter sido ativado nenhuma vez pode ser interessante. E em 2015 o Parental Bond ainda era bufado, né? Exatamente. Ainda é 50% do primeiro hit. Só foi alterado com a chegada de Sun e Moon. Então o Mega Kengaskan ainda era um monstro muito perigoso. O melhor Mega do formato, né? Acho que junto com o Mega Charizard X foi utilizado por um tempo. Mega Salamence também é um excelente Mega. Mas no final das contas, Kengaskan supera tudo. Tem acesso a fakeout, tem habilidade muito boa. Stacks muito bons. Book muito alto. Então, difícil competir. Difícil. Difícil. Vamos ver o que acontece aqui no turno 3 da partida. O Mega Kengaskan sai, o Brelon volta. Aquela jogadinha que a gente viu no turno anterior. Um intimidate importante aqui. Aquajet saindo no Thunders e finalizando ele. Bom turno para o Braz, porque esse Brelon já entra intimidado em campo. Exatamente. E agora com esse Brelon intimidado. E aqui a gente pode ver... Agora o Braz vai ter que pensar como ele vai querer fazer. Talvez predicar um fakeout nesse Azumari e proteger. A gente não sabe qual é o set desse Landorus ainda. Mas ele pode ser Choice Scarf. E se de fato for, ele consegue um U-Turn que vai doer nesse Brelon. Porque ele será o Pokémon mais rápido em campo. Caso o fakeout, obviamente, não vá nele. Um turno muito bom para o Braz. O Braz jogando muito bem esse jogo. Talvez deixar esse Brelon na range do Aquajet. Não sei. Eu não sei os cálculos exatamente. Mas o Braz tem jogado bem seguro. Acho que o Protect aqui é quase... Não diria óbvio, mas pela segurança que ele tem jogado, bem tranquilo. Eu acho que ele vai proteger essa Azumari. Que na primeira partida caiu só depois de derrotar o Thunders. Já derrotou o Thunders aqui. E está em campo bem tranquilo. Para derrotar mais algum Pokémon. Então o Protect seria interessante para proteger a Azumari. Exatamente. Eu vou até fazer o cálculo aqui. Para saber quanto que tiraria do Brelon. Caso ele não tenha nenhum investimento em Bulk. O que eu acho um pouco difícil de ser. Mas vamos ver. Mais 6. Aquajet tiraria 41%. Ah não. Esse daqui é com Max HP e Max Death. Deixa eu tirar um pouquinho de defesa. Porque não é possível. Mas não vai derrubar. De fato o Aquajet não derruba. Aí basta ver qual que é o risco que o Braz vai querer ter. É isso. Talvez até usar o U-Turn no próprio Kangaskhan. Para deixar ele mais tranquilo. Ou na range do Aquajet. Enfim. Vamos ver o que o Braz faz com esse Landris. Se ele realmente vai proteger o Azumari nesse turno. Ou se ele vai mais para cima. Vai para dentro do Andino. Vai entrar na cabeça dele. Vamos ver o que ele faz. Mas o fato é que o Fake Out deve sair aqui do Kangaskhan. Um turno bem pensado. Bem pensado. Bastante pensado. É porque é um turno crucial para o End. Eu acho que o End tem que tomar muito cuidado. Porque ele perde. Se ele não fizer a jogada correta. Ele tem total chance de perder. Ok. Ele fez exatamente isso. Eu acho que o Braz predictou esse Double Add. Ao invés do Fake Out. Já protegeu o seu Landris. Entrou com a Clefable. Sacou a Clefable. O Landris pode entrar novamente. Para intimidar os dois Pokémon do adversário. Ele prefere agora vir com o Kangaskhan. Que agora tem o Fake Out. O Fake Out da vez é do lado do Braz. Então acaba protegendo um pouquinho mais essa Zoomera. Né Tittar? Pois é. Aqui ele pode ir para um Fake Out nesse Breland. E pode mandar um Aqua Jet nesse Kangaskhan. Que com certeza vai cair. Então seria um turno bem tranquilo para o Braz. Não vejo porque ele precisaria fazer uma jogada mais arriscada. Acredito. Eu não fiz os cálculos. Mas por que não conferir? Já que a gente tem a calculadora ao nosso favor. Kangaskhan. É. Deve cair. Deve cair sim. Eu estava cansando do U-Turner. Mas deve cair sim. O Suicun seria o único que não gostaria de levar esse Aqua Jet. Tem que ver se o Andino tem um Suicun atrás mesmo. Cai mesmo Tittar? Cai. 93%. Cai com sobra. Cai com sobra. É. Cai com sobra. Cai com sobra. Obviamente que o Kangaskhan eu fiz sem nenhum investimento em Bulk. Mas mesmo que ele tivesse Max HP. Ele ainda tomaria de 79. Fake Out de fato no Brelo. Aqua Jet no Landorus. Ok. O Andino decidiu sacrificar o seu Landorus. A menos que ele estivesse pensando que esse Aqua Jet sairia para um outro Pokémon. Mas pelo menos ele conseguiu resetar o seu Fake Out. Então o Kangaskhan do Andino agora tem mais um Fake Out. Estamos vendo uma briga de Fake Out aqui. E aqui o Brás mais uma vez pode jogar seguro. Ele pode simplesmente proteger essa Azul Meryl e Landorus. O Landorus vai intimidar. Mais uma vez o Brelo. Vai intimidar o Kangaskhan. E ainda vai deixar o Kangaskhan do próprio Brás. Numa situação bem tranquila para clicar Fake Out na sequência. Os Mega Kangaskhan geralmente não trazem Protect. Geralmente é Fake Out e Double Edge. Algum move como, por exemplo, Power Up Punch. E eu acho que era isso. Eu não me lembro de ter Protect. Vamos dar uma olhada no time do campeão só para ter certeza. Sim, Sucker Punch é uma boa. Eles também costumavam trazer Low Kick, né? Ao invés de Power Up Punch. Low Kick no time do campeão. Mas Power Up Punch o pessoal trazia bastante. E Sucker Punch é uma boa resposta pensando em uma prioridade. É isso. O Landorus entra aqui no lugar do Kangaskhan. Vai intimidar os dois Pokémon adversários. O Fake Out vem no Azul Meryl devidamente protegido. e Spawn esse Landorus, que pode ser um pouco chato, mas parece que o Brás está fazendo exatamente aquilo que queria fazer. Já rolou, inclusive, até Power Up Punch no próprio companheiro, né? Sim, sim. Isso era bem comum. Mas aqui eu não vejo muita saída para o Andy, não. A não ser que ele consiga turnos infinitos de Sleep. E ele conseguiu apenas dois turnos aqui. Então, difícil. E olha o trabalho que esse Intimidate fez no Brellum. A gente viu na primeira partida o Bullet Seed finalizando o Azul Meryl. E agora não fez nada na Azul Meryl. Que finalizou o Kangaskhan e vai finalizar o Brellum. Não vai finalizar o Brellum porque o Andino forfeitou. Então sim, meus amigos. É isso. Primeira vitória do Brasil no dia, Titor. Primeira vitória do Brasil no dia. Primeira vitória e foi uma vitória dominante. Vamos corrigir o placar aqui rapidinho. Aqui já está quatro para a gente. E é isso. Estamos prontos. O time do Joaquim é Groudon, provavelmente Primal também. E Velton, Incineroar, Tapu Koko, Metagross, provavelmente Mega. E Venusaur que também é outra possibilidade de Mega. Você lembra desse formato? Você acompanhou esse formato mais de perto? Sabe se pode ser Mega, Venusaur ou Mega, Metagross? Aqui eu vou te dar. Eu acho que deve ser os dois, na verdade. Os dois, ele pode escolher qual dos dois se encaixa melhor em cada matchup. Não é algo completamente incomum levar duas possibilidades de Mega. Eu acompanhei um pouco, inclusive o Agat, o capitão da seleção brasileira hoje. Participou comigo em uma série de preparação para o Internacional. Eu, foi o meu primeiro Internacional, né? Então eu precisava de ajuda e eu convidei um campeão para me ajudar com isso. E ele me falou sobre todas as estruturas e tudo mais. E Velton com Groudon é uma estrutura muito forte, assim como a gente tem ali a estrutura do próprio Raul. Mas ali a gente vê em Snoror, um dos melhores pokémons do jogo, como a gente já falou ontem. Acesso à Intimidate, Fake Out, tem Snorl para conseguir diminuir, mitigar dano do oponente. Ele tem um Tapu Koko que ajuda bastante contra Kyogre, por exemplo. Ele tem ali o seu Mega Metagross, que bate muito forte, é um monstro. Ajuda contra Fairy Types, ajuda contra Zernias. Mega Vinosaur também pode ajudar contra Zernias. Então, um time bem interessante. Gostei bastante do time do Mishy. E é isso aí. Vamos ver como é que... Eu vou avisar que nós estamos prontos. E vamos ver como é que vai ser isso. É isso. Inclusive, alguns pokémon que apareceram ontem muito bem estão retornando hoje. Esse Velto, que ontem a gente viu em outros formatos, é um pokémon muito versátil. Pode ser mais ofensivo. Pode ser um pokémon de suporte. Tem SST wins, Null, prioridade com Sucker Point. Vamos ver. Vamos ver o que o Raul consegue aprontar aqui nessa partida. Se a gente vencer, a gente já fica mais tranquilo. Abre aquele 5x2 maroto para as últimas três partidas. Para conseguir empatar, a gente ainda teria que vencer todas elas. O que seria uma tarefa muito complicada, porque ainda temos brasileiros muito bons para jogar nas próximas partidas. Mas vamos focar nessa aqui, porque o Raul já abriu de Tapulele estaca-taca. E do lado adversário, temos aqui o Tapu Koko e o Ivelto. Já vemos que o Tapu Koko é mais lento do que a Tapulele, porque está o terreno elétrico setado em campo, né, Tita? Exatamente. Só uma consideração importante. Esse é o Joaquim, tá? Não é o Mish. É um dos irmãos que a gente tinha comentado antes. Eu até falei errado. Esse Vinosaur está aí, basicamente, para se aproveitar do sol. O Agat mandou uma mensagem aqui para mim avisando. E vemos o Guardião e o Valola saindo. E é um matchup bem ruim para o Raul. Não sei se foi coincidência ou não, mas é um counter-team bem pesado. E a porrada estancou aqui nesse primeiro turno. Em Moon, Blast, Guardião e Valola, Snarl, Rock Slide. Enfim, um nocaute para cada lado. A Tapulele do Raul está com menos um de ataque agora. Vai bater um pouco mais fraco. Vamos ver com que eles entram aqui. O Joaquim entrou de Incineroar. O Raul está de Alolan Persson. Pois é. E agora a gente vai ver como é que isso vai sair. O bom é que o Persson consegue pressionar com fake out aqui. E o Groudon em campo vai tancar muito bem o que o Incineroar possa fazer. Fake out para cima do Tapu Koko, que saiu. Entrou o Primal Groudon. Agora o Tapu Koko volta por conta do U-Turn do Incineroar, que bateu forte, mas não tão forte assim no Alolan Persson. Pois é, o Alolan Persson é um Pokémon que tem bastante defesa, né? Graças a sua habilidade de Forkolt. Então ele consegue tancar bastante pancada. Ele tem acesso até a Parting Shot, que pode ser interessante também para diminuir e mitigar dano do seu oponente. Mas aqui vai depender muito de como é que foram treinados esses dois Groudons, né? Qual dos dois tem mais speed. A gente acha que ainda não teve a oportunidade de ver nada a esse respeito, mas o que podemos saber apenas é que com relação a essas mecânicas de jogo, né? A gente só soube que a Tapu Leredu do Raul não é Scarf, né? É isso. Vamos ver o que eles aprontam nesse turno. Informações sobre o Primal Groudon. O Joaquim protege. O Raul protege. Volt Switch vindo aqui no Alolan Persson. Estamos vendo o Volt Turn, que é mais comum em singles sendo utilizado aqui em VGC. Falplay para cima do Groudon. Devidamente protegido. O Incineroar está em campo, intimidando esse Groudon. As coisas vão ficando um pouquinho complicadas, mas eu confio. Eu acredito. E aqui é interessante que o Protect do Joaquim saiu primeiro do que o Protect do Raul, o que pode indicar pelo menos uma Speed Tie. Ou o Primal Groudon do Joaquim ser mais rápido que o Primal Groudon do Raul. De fato do Raul e a gente vê aí muito dano. Meu Deus. Olha esse Earth Power. Ficou ali com aquele Pseu do Focus 7. Ou foi Focus 7 mesmo? Não é possível. Pseu do Focus 7. Um Pixel, meu amigo. E o U-Turn novamente no Incineroar. Mais um U-Turn. Entra o Tapu Koko agora. De fato o Primal Groudon do Joaquim parece mais rápido do que o do Raul. Pois é. E aqui é uma situação bem difícil, realmente. Um matchup complicado. Mas tendo o Tapu Koko em campo, ele conseguindo esse controle de terreno, vai ficar complicado para o Raul realmente. Porque ele vai tomar um fake out no próximo turno e vai perder o seu Primal Groudon. Claro, ele pode proteger. Mas ele não vai querer perder essa Tapulele, que é uma das fontes de ofensividade que ele tem nesse time nessa altura do campeonato. Realmente bem difícil. Situação bem difícil para o Raul no momento. Vamos ver o que o Joaquim faz, o que o Raul faz nesse turno. Turno chave para a partida. É a primeira melhor de três entre eles. Ai meu Deus. Esse suspense me mata. É, esse suspense mata realmente. Mas, cara, sinceramente não consigo ver muito possibilidades do Raul se virar nessa altura com os Pokémon que ele tem. Porque a Lolan Purge é um Pokémon que vai tancar muita coisa. Vamos ver, vamos ver. Ele finaliza o Tapu Koko, protege o Groudon. E esse Stomping Tantrum não faz absolutamente nada. O Insinor entra, intimida mais uma vez o Groudon. Ok. Três contra dois. Mas ainda parece tranquilo para o Joaquim. Ou é que está? Exatamente. Ainda parece. Essa Tapu Lele, como eu já disse, Scarf, né? Então, na última turno eu falei que ela era Scarf, né? Eu não tenho certeza se eu falei isso, mas enfim. Scarf, obviamente. O terreno do Tapu Koko saiu depois. Então a Speed Control está a favor dele, mas... Difícil. Aqui é um momento difícil. Porque esse Eruption vai dar muito trabalho. Muito trabalho. Esse Moonglash não vai dar um alto dano por conta do tipo fogo que a gente falou ontem, inclusive, que o Primal Groudon ganha com a Primary Version. O Eruption faz o Double Nocaut. O último Pokémon é o Aluna Persia. Será que ele consegue alguma coisa aqui? Fake Out protegido. Aluna Persia é um Pokémon rápido. Tem Fall Play e já mostrou. Eu acho que derruba, hein? Eu acho que derruba. Ok, senhoras e senhores. Ok, ok. Eu estava pensando até... Bom, ele podia recuar o Tapu nele, resetar esse Choice Scarf e aí finalizaria com Psych. Mas, bom, o Aluna Persia já faz o trabalho. Ele deixou na range do Fall Play e é isso. 1x0, Raul. 1x0, Raul, Titar. Exatamente. E mesmo o Groudon sendo especial, ele ainda tem uma base ataque gigantesca. Então o Fall Play ainda continua tirando muito dano. E já começou. O pau já está quebrando. Ai, meu Deus. Calma, 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 calma. Vamos lá. Vamos botar aqui a partida de número 2, chat. Abrindo aí na sua tela a partida de número 2 entre Raul e Joaquim. Deixa eu trocar de lados. Tá aí. Meu Deus. Mais um Guardian Avalola vindo pra cima aqui do Staka-Taka. Nossa senhora. Um pixel. Um pixel de novo. Deu do Focus 7 é algo absurdo. Trick Room devidamente setado aqui, hein? Rock Slide. Errou! Do Rock Slide. Precipaste Blaze conectando no Incine Error. É isso. Agora sim, turno 3 estamos atualizados com a partida. Por enquanto, nenhuma base pras equipes. Trick Room devidamente setado. Bom pro Raul. Vamos ver o que ele faz nesse turno. Acerta esse Rock Slide, Staka-Taka. Por favor, não faz isso comigo. Pois é, se tivesse acertado, talvez teremos sorte melhor. Mas o Raul tá jogando muito bem. Mesmo com um matchup super difícil, ele tá conseguindo se virar bem. E olha isso, mano. Olha isso. Olha isso. O Fake Out deu zero. Praticamente. Zero. Ele tava com um pixel e continua com um pixel de vida. Meu amigos, Staka-Taka é isso aí. Muita defesa, né, Tita? É, exatamente. Pra você ver. Esse Fake Out quase recuperou a vida do Staka-Taka aqui. É isso. Mas o Staka-Taka deve ser um pouquinho mais rápido do campo aqui, né? Agora que bateu o Fake Out. Rapaz, Staka-Taka tá numa situação ok aqui. Vamos ver se o Rock Slide, sim. O Staka-Taka vai cair. E o Staka-Taka cai junto com ele. O Trick Room continua em campo. A gente já viu na partida anterior que o Primal Ground, do Raul, é mais lento do que o do adversário. É o último turno de Trick Room. Então, o Joaquim deve se proteger aqui pra deixar esse Trick Room acabar, né? Exatamente. Foi exatamente o que ele fez. Vai se proteger também de Press Piece Blades. Mas o Raul, mais uma vez, lendo como um livro o seu oponente e conseguindo dar uma volta, né? Mesmo no matchup tão ruim. Parabéns aí pelas jogadas. Mas vamos aguardar que ainda tem muito jogo. Taunt no Ivelto, que conecta o Snarl. Não vai atrapalhar muito a vida desse Pokémon. O Earth Power pra cima do Primal Ground, que se protegeu. Esse Fire Punch foi importante demais. Já tirou metade da vida do Ivelto. Vamos ver se o Raul continua jogando absurdamente bem, como ele tem jogado nos últimos jogos. É, aqui vai ser bem complicado esse Primal Ground do Raul. Fora da Trick Room, a gente já sabe que ele é mais lento. Aqui ele já vai cair pro Earth Power no próximo. Mas Parting Shot, ok. Interessante jogado. Parting Shot, vamos ver se ele tanca esse Earth Power, se realmente vier o Earth Power. Eu acho que vai tanca... Não, não vai tancar, não é possível. Tem um pouco... Pixel Fire Punch, conecta no Ivelto, derruba o Ivelto, meus amigos. É muito Focus Sash. Isso aqui é muito EV. O cara manja muito de EV. Pelo amor de Deus, ele colocou os EVs precisos pra fazer tudo isso aí. O cara, meu Deus do céu, o rei do Team Building. É inacreditável, senhoras e senhores. Um pixel de vida para esse Primal Ground. Nature Madness conectando no Aluna Pass, mais Eruption. Ele cai, o Primal Ground está protegido e ele ainda tem uma Tapulele. Apesar disso, a situação ainda é complicada. Esse Primal Ground não vai fazer muita coisa ainda em campo. O Ground do adversário, apesar do drop do ataque especial, está com a vida cheia, assim como o Tapu Coco. E o Terreno agora é possível. Ele ainda pode clicar Psyche agora. Então, assim, situação de tranquilidade. De tranquilidade não, mas vai causar muito dano aqui. E olha só, o Tapu Coco por ter revelado o seu... É, ok. Por ter revelado o seu Z-Move de... No Nature's Madness, que é o Guardian of Alolan. A gente sabia que ele não devia ser uma variante muito ofensiva. Mas, ok. Interessante do Raul. Vamos para o jogo 3 e vejamos como tudo vai se ajustar. Meus amigos, esse Psyche no Terreno Psico é muito poderoso. Foi um crítico, finalizou. Mas não tinha muito o que o Raul fazia aqui nesse finalzinho de partida. Deixa eu já abrir a partida 3 aqui, se você tiver, antes que eles comecem. Ah, eu não mandei para você? Não, ainda não. O fato é que... Putz, aquele crítico não foi muito bom para o Raul, porque ele perdeu a oportunidade de ter a informação, né? De se o Psyche derrubaria ou não o Tapu Coco no campo do Psyche e tudo mais. Infelizmente, esse crítico atrapalhou. Acho que eu abri errado aqui. Eu não mandei para você. Não, não. É que na hora de copiar, eu copiei o seu nick e o horário também. Calma aí. Agora vai. Ah, sim. Agora vai, chat. Agora vai, agora vai. Agora foi. Deixa eu mudar de novo aqui, inverter os lados. Os leads do Joaquim é Ivelton e Tapu Coco, enquanto o Raul está de Aluampersen e Estacataca novamente. Pois é, os mesmos leads, né? No jogo passado, acho que os dois começaram com os mesmos leads. Não, acho que no anterior foi Tapu Lele, né? Em vez de Aluampersen, mas aqui ele não vai deixar o Tapu Coco clicar Guardian of Alula no seu Estacataca. E agora temos Trick Room praticamente de forma gratuita, né? É isso. Não erra mais Rock Slide, não, se ele clicar, por favor, Estacataca. Não erra mais Rock Slide, não, hein? Não, agora está na hora de flinchar. Agora chegou o momento. Só confia que vai flinchar. Aqueles deuses do Hax Pokémon, chat. Começa aí, faz a sua prece, você que tem fé. Incineroar entrando e intimidando esse Estacataca, o que nunca é bom. Rock Slide vindo, conectando nos dois. Será? Para em shot, para cima do Incineroar. Volt Switch do Tapu Coco em cima da Tapu Lele. Ok, ele vai conseguir mais uma vez o controle do terreno. Mas o Trick Room aqui está bem tranquilo para o Raul. Ele consegue clicar mais um Rock Slide aqui. E é isso aí. Eu acredito que o Raul esteja numa situação até que confortável nessa altura do campeonato. Lembrando que a Tapu Lele dele é Scarf, então... Ela vai ser o último que o Pokémon se movimentar nesse turno. Talvez valha a pena até retirar essa Tapu Lele para tentar utilizar ela mais para o final do jogo. Mas não foi isso que aconteceu. Ele troca, na verdade, o Estacataca. Entra com o Groudon, leva o U-Turn que não tira absolutamente nada. Vamos ver o que o Joaquim bota em campo. É, e o fato é que o Estacataca lida muito bem com o Tapu Coco e com o Incineroar. Talvez realmente faça sentido ele salvar esse Estacataca para depois. Principalmente dependendo do que ele tiver atrás. Se de fato ele trouxer novamente o Groudon, a gente pode ficar numa situação mais tranquila tendo o Estacataca atrás. Vejamos, de fato, o Groudon. Então, a partir do momento que ele conseguir colocar esse... Uf, tirou muito dano. Ele ativa a Mago Barrel do Ivelto, que recupera bastante vida. Dois Primal Groudon em campo. Agora, dessa vez, a gente tem dois turnos de Trick Room. Então, se ele não fizer alguma substituição, o Joaquim, esse Primal Groudon do Raul vai conseguir conectar nesse Groudon, porque a gente já sabe que ele é mais lento. Pois é, e aqui talvez ele possa até tentar proteger esse Primal, mas se o Raul fizer a leitura correta e dobrar naquele Ivelto, pode ser um problema. Embora o Ivelto o ataque primeiro, então vai tudo depender do Mind Game que vai rolar aqui agora. Mas é isso. Vamos aguardar para ver o que... Vamos ver se o Protect do Joaquim... Se o Groudon do Joaquim vai proteger, se o Raul vai predicar isso e vai focar no Ivelto, se a Tapulele continua em campo. Muitas variáveis. Incineroar entrando, intimidando esse Primal Groudon. Assim como o Tapulele saindo também, o Press-Bice Blaze finalizando o Incineroar, tirando bastante da vida do Groudon. Mas o Earth Power conecta e o Primal Groudon tanca. Último turno de Trick Room agora. Agora sim, esse Groudon pode proteger tranquilamente, sabendo que no próximo turno ele vai atacar antes do Primal Groudon do Raul. Pois é, e agora o Raul também tem o seu Fake Out à disposição, para impedir que aquele Ivelto se movimente nesse turno. E na sequência, o Pershan vai ser o Pokémon mais rápido do campo, então ele também pode clicar Parting Shot. e vamos ver. Double Protect. Fake Out. Stomping Tantrum. Ok. O Joaquin está jogando tranquilo, o Trick Room acabou, e agora esse Groudon intimida muito o Groudon do Raul. Pois é, por ser mais rápido, o bom é que pelo menos agora ele não tem mais aquele poderosíssimo Eruption, né? E é uma saída interessante aqui. Vamos ver. A Ser Power tirou muito dano. Meu Deus. Muito dano. Staka-Taka cai. O Alonio Pershan continua em campo, situação difícil para o Raul, ele volta com o Tapu Koko, protege o seu Primal Brown, o Sucker Punch mostrando a prioridade aqui, derruba a Tapulele, e aqui, meus amigos, vai ser game para a Argentina, Editar. Foi uma grande jogada de entrar com o Tapu Koko aqui para voltar o seu terreno, tirar o terreno tíquico da Tapulele, que estava bem protegida do Sucker Punch. Então, ao fazer essa jogada, ele colocou, tirou o terreno e conseguiu conectar o Sucker Punch na Tapulele, e derrubando a Tapulele acabou com as possibilidades do Raul de levar esse jogo. Mas, mais uma vez, como eu disse, foi um counter-team, basicamente. Não sei se por sorte ou não, mas o que a gente pode dizer é que o Raul teve uma grande infelicidade de encontrar um matchup tão ruim, embora ele tenha jogado excepcionalmente bem, tenha conseguido tancar várias hits. Então, a gente viu o Groudon dele ficando com um de HP, a gente viu a Tapulele ficando com um HP baixo também. Jogo 2, jogo 3, deixa eu pegar aqui. Jogo 2 e jogo 3. Está na mão. É isso. E o time do Jorge, ou Jorge, como você preferir, é de Charizard, provavelmente aquele Gigantamax Charizard, vamos ver. Ferrotorn, Whimsicott, Sylvia, um dos pokémons mais chatos de enfrentar no formato, Gerardus e Dragapult. Dragapult, sem dúvidas, um dos pokémons mais populares, tanto que está nas duas equipes. O único pokémon que se repete é Kit, tá? Pois é, o time do Mishy também muito bacana. Ele tem um corezinho ali de Fire, Water, Grass, na forma de Charizard, Ferrotorn e Whimsicott, e também do Gairardus. Ele também tem o Fantasy Core, que é o Steel na forma do Ferrotorn, Ferry na forma de Sylvia e Whimsicott, e Dragapult fechando esse core. Esses são dois cores defensivos muito bons e o pessoal já começou, e vamos lá. Vamos lá, que o Luciano começou de Arcanine, Dragapult, intimidando os adversários, que não vão se preocupar muito com isso, afinal, o Hora recomeçou de Sylvia e Whimsicott, duas fadas, e temos um Dragão em campo. Pois é, aqui a gente pode ver essa Whimsicott fazendo o que ela faz de melhor, que é dar suporte na forma de ter Wind, entre outras coisas. Sylvia bate muito forte, então o Luciano tem que tomar bastante cuidado com essa ameaça tremenda. Ela também pode ter aquele item, o Spray de Garganta, que aumenta o seu Special Attack em um nível, depois de utilizar um movie baseado em som, como é o caso de Hyper Voice. Com certeza vai derrubar esse Dragapult, e vai causar um bom dano no Arcanine, embora o Arcanine resista. Então o Luciano tem que tomar bastante cuidado nesse turno. Vamos ver também como é esse Arcanine. Se vem o Snarl aqui, o Corviknight já entra no lugar do Dragapult. Stansport conectando o Corviknight, Corviknight geralmente é o Lambertine, e esse aqui é também. O Snarl sai do Arcanine, só que a Sylvia saiu correndo de campo, entrou o Ferrotorn, que não se importa nem um pouquinho com esse drop no ataque especial. Pois é, nenhum dos dois se importa tanto assim, porque o Whimsicott, embora utilize moves especiais ofensivos, ela tem o seu principal foco em suporte que ela consegue dar. A gente vê esse Stansport com prioridade, só relembrando, a habilidade da Whimsicott é Prankster, então todos os movimentos não ofensivos ganham um nível de prioridade. Então ela consegue colocar os pokémons, faz os pokémons ficarem paralisados com prioridade. Então rearranja a Speed direto naquele turno, que é uma mecânica nova. Ter o Wind saindo. Flare Blaze conectando o Ferrotorn, vai perder um bocado de vida, mas esse Arcanine é sem dúvidas um pokémon importante nesse matchup aqui, tem Sylvia, tem o Whimsicott, que ele lida bem, e agora temos um Charizard. Esse Iron Head machucou o Whimsicott. Essa sim, essa aqui foi... Não é Fox 7, meu Deus. Meu Deus do céu, isso não é Fox 7 também, Tita. Não é Fox 7, não é possível. Pois é, impressionante. Não bateu o Fox 7 aqui. Inacreditável. Inacreditável. Mas o Arcanine sai, entra o Tyranitar, vamos ver o que esse giganta Max, Charizard 5 Max, o que vai tancar muito bem, mas por outro lado vai deixar esse Sylvia mais rápido, e Sylvia rápido é um problema, afinal também temos Tailwind em campo. O grande negócio aqui é que o Tyranitar, por mais que ele seja fraco a movimentos do tipo Fada, ele tá na Tempestade de Areia, e Tempestade de Areia dá um boost de 50% no Special Defesa dos pokémons do tipo Rock, então o Tyranitar está super bulking, eu não acredito que essa Sylvia conseguiria derrubar o Tyranitar em um único movimento. Será que ele quita a Weakness Policy, não? É bem possível, é bem possível que sim. A Weakness Policy deve estar ou no Tyranitar ou no Dragapult, então qualquer um desses pokémons que estejam em campo e ai. Esse Hyper Voice no Dragapult não foi legal. Não foi legal de fato. Não ativou o Throat Spray, então pode ser Pix Plate, né? Pode ser Pix Plate, pode ser. Eu já vi até Assault Vest, o Jamie Boyd que utilizou com Assault Vest, e o Max Knuckle. A giganta Max Charizard com Max Knuckle, ativa a Weakness Policy, o Tyranitar é a Weakness Policy, o Hyper Voice não vai finalizar, então ele precisa fazer alguma coisa aqui, Tyranitar. Finaliza esse Charizard ou Sylviaon, ele vai pro Charizard, finaliza o Giganta Max Charizard, o Arcanine já usou o Snarl, dropou um estágio do ataque especial do Sylviaon. Ok, ok. Tem o Wind acabou também. É, o Sylviaon nessa geração tem acesso a Mystical Fire, então se ele for aquele set de Assault Vest, como eu estava comentando, que o Jamie Boyd usou, isso pode ser um problema, porque Mystical Fire vai causar dano naquele Corvent, coisa que Sylviaon não tocaria normalmente. Com esse drop no Special Attack, que Sylviaon não fica tão perigoso assim, o Tyranitar pode muito bem aqui, é, tancou. Dazzling Gleam tancado devidamente, o Arcanine ativa a Guava Berry, Snarl conecta na Wizicott, no Sylviaon, tira mais um de ataque especial, o Hyper Voice vai finalizar o Tyranitar, mas pelo menos, pelo menos essa Sylviaon está com menos dois de ataque especial. Pois é, e agora sendo o último Pokémon, Flare Blitz do Arcanine, junto com algum move do Corvent, poderia causar, mas o Luciano foi mais safe, clicou o Snarl exatamente, predicando que esse Sylviaon poderia ter, de repente, o Mystical Fire, e é isso aí, jogo 1 para o Luciano. Esse Sylviaon não é Specs não, né? Claro que não, não é Specs, né? Ele pode ser, acho que em vez de ser 15, o pessoal utilizou Sylviaon Specs por um tempo, lá no começo do meta, isso eu me lembro bem, ou era em 2014, não, era 15 mesmo, 2015. Então, é isso. É isso, vamos para a partida 2, 1x0 para o Luciano, se ele vencer essa, marca mais um ponto para o Brasil, deixando o Brasil em uma situação que pelo... Ué, calma aí, calma aí, eu abri o jogo errado. Acho que você me mandou dois links repetidos, tá? Qual que você quer, o 2, né? O 2, o 2, me manda o 2 aí. É o final 53. Aqui. Beleza. Exato. Agora sim, parte da 2. 304 pessoas ao vivo, 304 pessoas assistindo, obrigado a todo mundo vendo aí, e realmente estamos levando o VGC para o lugar que ele merece. É isso, pessoal. Muito obrigado. Tá aí a partida 2 na sua tela, vamos ver se há alguma mudança dos leads ou não. Pois é, aqui eu acho que os leads foram bem interessantes para o Luciano, talvez ele poderia até repetir, ou tentar até fazer uma jogada diferente, mas eu vejo que a Arcanine pressiona bastante a equipe do Mish, principalmente porque Ferrotorne e o Inscot não vão apreciar muito, Silvion não consegue causar muito dano no Arcanine, então o Arcanine é um Pokémon interessante, talvez levar Gyra nesse jogo poderia ser bom para ajudar contra o Arcanine, mas o Luciano tem o seu Gastrodon para tentar salvar a Pátria nesse caso. É isso, o Luciano abre de Arcanine e Taranitar, o Mish veio agora de Charizard e o Inscot, que é uma duplinha muito famosa, Charizard faz Gigantamax no turno 1, o Inscot dá todo um suporte, ou com Tailwind ou com Fake Tears, ele ainda não mostrou Fake Tears, então vamos ver se ele tem esse Fake Tears mesmo, já mostrou que tem Stunt Spore, então pode ser um problema aqui. É, e ele pode ter também Sunny Day, já que o Charizard possivelmente é Solar Power, então ele pode ter o controle de clima, pelo menos parcialmente, e vamos ver aí um bom dano até no Ferrotorne. Ih, ah, infelizmente, o Full Para, pois é. Quem acha que Parálise é só para Speed Control, né? É isso, os deuses do Hax agora olharam um pouquinho para a Argentina, mas foi só um gostinho, eles já voltam para o nosso lado, eles são brasileiros, Sylvan entrando aqui no lugar do Inscot, Ferrotorne protegendo, Max Rockfall conectando no Sylvan, muito bom, muito bom o Predic, Flare Blitz no Ferrotorne, ok, esse Sylvan está com a vida, está com a... o Life Span está com a... como é que fala isso em português? É... Não sei. Não sei, mas a vida está contada, hein? Eu não entendi o que você queria falar. É, o prazo de vida está contado dessa Sylvan, porque o Sunstorm vai continuar dando esse dano residual. Está no timer, está no timer. Está no timer, está no timer. Mais dois turninhos ali, com certeza ele vai cair, mesmo se protegendo. Temos mais três turnos de Sunstorm. Vamos ver, vamos ver. Pois é. E o Luciano, mais uma vez, em uma situação tranquila, como eu comentei, o Luciano é um dos grandes talentos do VGC brasileiro no momento. E olha só que beleza, ó. Pega essa. Adeus. Meu Deus do céu. Esse Arcanine é, sem dúvidas, um Pokémon muito importante nesse matchup, mas lembrando que o Mish ainda tem o seu Gigantamax, mas, pelo menos, sem o suporte do Winsicott. É, e até onde a gente sabe, sem Sol também, né? Uma vez que o Charizard é Gigantamax, então ele não consegue utilizar Max Flare, então, automaticamente, ele não vai conseguir colocar o Sol para ganhar o seu Boost no Solar Power. Então, aqui temos uma situação até que ok. Lembrando que esse Charizard já revelou ter Max Knuckle. Então, temos que tomar um pouco de cuidado, mas é aquele negócio. Eu acho que esse Talentar vai conseguir tancar muito bem. Eu só não sei se ele tancaria o Focus Blast, porque o Focus Blast tem mais Base Power, né? Embora Focus Blast, como a gente sabe, erra bastante. Eu achei interessante o Max Guard do Talentar no turno anterior, porque ele teria ativado a Weakness Policy, mas ele prefiriu se proteger. E com o Weakness Policy, esse Rock Slide agora no Charizard machucaria ainda mais, né? Mas veio o Max Air Stream para cima do Corvinite, o Corvinite tanca muito bem. Agora sim, o Weakness Policy vai ser ativado pelo Hyper Voice. Vamos ver o que o Talentar faz. Rock Slide. Uau! O fato é que se ele tivesse tomado o dano do Hyper Voice, eu acho que ele não tancaria agora, né? É possível, é possível, apesar de ser... Seria o Roll. É, é possível, porque tirou... Quanto tirou? Tirou de 56, 58... É, certamente ele não tancaria. E agora esse Ferrotor não faz nada aqui. Ele não faz nada, é 2x0. É 2x0. Nossa Senhora. Que atropelo do Luciano. Ô, Luciano, pega leve, velho. 4x0. Pega leve, velho. Deixa os caras se divertirem também, pô. Deixa os caras se divertirem também, hein. Ô, louco, Luciano, pô. Passou o tratou. Alguém anotou? Alguém anotou a placa? Alguém anotou a placa? Nossa Senhora. Tá aí. Exato. Deixa eu só pegar o terceiro jogo. Ok, os três jogos já estão na sua mão. E é isso. E agora a gente vê o Fed com um time bem interessante. Ele trouxe primeiro o Snorlax, um Pokémon super bom. Que tem Belly Drunk, bate muito forte graças a isso. Ele tem ali um core muito interessante que foi importado lá de VGC15. Que é Cressilia, Charizard e Landros. Então, Landros consegue clicar e o turn. Conseguir momentum. Ele tem Cressilia, que tem a possibilidade de utilizar vários moves de suporte, como Ice Wind, como Trick Room. Tem acesso a moves de coverage como Ice Beam, Moon Blast. Tem a possibilidade de usar Lunardense para recuperar um Mon no final do jogo, caso ele precise. Charizard sendo Mega Charizard Y. Com certeza nessa construção deve ser Y. Bate extremamente forte. Tem acesso a Heat Wave, que bate em área. Overheat bate muito forte. Tapo Lele é um excelente tapo também. E coloca o Psych Terrain, que impede que o Mon's utilizem prioridade, como por exemplo o Incine Error. Incine Error, colocando o seu Fake Out. E é isso. E agora esperemos para ver como esse jogo vai se desenvolver. É isso, chat. Manda energia positiva para o Agat, porque se ele vencer, acabou. Claro, temos mais uma partida, mas certamente a gente vai ter o resultado de que o Brasil vai vencer a Argentina nesse amistoso internacional. Ah, é amistoso? Mas vencer a Argentina é sempre especial, meus amigos. É a Argentina. Eu quero vencer. Eu quero vitória. Então manda essa energia positiva. Vamos ver quais vão os seus leads. Eles estão pensando. E logo, logo começa essa partida. Ponto interessante é que o Fed está utilizando o time que ele fez top 8 no Mundial de 2018. Então ele deve estar pouco confortável utilizando essa equipe. Mas por outro lado, pelo que eu vi no nosso chat aqui, o Agat está indo com a equipe que venceu o Fed no Mundial. Então o Agat deu uma leve trollada aqui. Mas meu amigo, é a Brasil e a Argentina. Se não tem provocação, não é a Brasil e a Argentina, ué. Se não tem trollagem, se não tem provocação, não é a Brasil e a Argentina. É isso aí. Está certo. Está certo ele. Já entrou na mente dele antes do jogo começar. Pois é. Agora vejamos o que vai acontecer. Uma escolha de leads bem complicada. O pessoal pensando bastante no que fazer. Mas agora tudo vai depender de como o Fed vai lidar com essa equipe. Acho que o fato de ser a equipe que o derrubou no Mundial, ele já deve ter tido bastante tempo para pensar o que ele faria de diferente. Então não sei se isso é bom ou ruim para o Agat. Ok, o Agat começando de índice no Rogue of Tell. E o Fed veio já com o seu Snorlax e com a Cresselia. Cresselia, como eu comentei, a possibilidade de suporte de speed para o Snorlax, que pode muito bem clicar Belly Drum. A gente tem também, obviamente, Cresselia, que tanca muito dano. Então nenhum dos dois bons do Agat aqui vai conseguir dar dano suficiente nessa Rogue of Tell. Nessa Rogue of Tell, não, nessa... Meu Deus, nessa Cresselia. E é isso. Agora vejamos o que o Fed vai querer fazer. O fato é que ele não pode trocar. Então ele vai ter que continuar com isso em campo. E ele trocou. É Goff Tell com o Periv, será? Será? Pode ser. Goff Tell com o Periv. Só que esse Snorlax consegue o Belly Drum, tá com a vida cheia e a Cresselia volta pra campo. Ok, talvez... Hum, talvez eu tenha me confundindo um pouco, mas se eu não me engano, ou aquilo ali é Shad Shell, ou... Hum... Eu não me lembro se Shadow Tag pega mãos que não tocam o solo. Se não me engano, pegam. Estranho. Deixa eu ver se eu consigo uma informação, porque de fato Cresselia é Levitate. Deixa eu ver aqui. Pois é, então ou é isso ou ele é Shad Shell mesmo. Olha esse crítico, meu Deus. Eita. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ok, o pau tá atorando aqui, o Snorlax pressionando bastante. Eu tentei conseguir essa informação. É, aqui tá dizendo que a única coisa é que ele não deixa pokémons de fato com a mesma habilidade que ele trocar. Então, de fato, aquela Cresselia deve ser Shad Shell. Interessante. Ok. Depois a gente inclusive pode perguntar pra Gat, mas vamos voltar aqui pra partida. Porque a gente já perdeu a nossa Goftel. E agora temos Cartano em campo. Esse Snorlax pressiona muito depois de um Ballet Drop. Pois é. Inclusive, já é direto, né? A gente já viu isso aí em 17, 18, 19 a gente não viu, porque era um meta onde não valia, né? Mas enfim, onde não valia não. Onde valiam os Primals, né? Enfim, os Ubers. Então é isso. Sacred Sword da Cartana finalizando esse Snorlax, não antes de levar um baita de um dano do Earthquake, que finalizou o Incineroar, tirou 100 do Incineroar e 72% da Cartana. Esse Snorlax fez um baita estrago no time do Agat, mas vem agora o Salamence. Pois é. E é isso mesmo. O Pokémon não pode trocar, não sei que ele tenha Shad Shell ou uma habilidade de Trap. Então, o fato é que aquela Criscillia é preparada para times de Trap. A menos também que o Golf Tal seja com o Pérez, como a gente tinha dito, né? Pode ser, pode ser. Vamos ver. É, eu acho bem provável, mas é uma possibilidade. É uma possibilidade, sim. Charizard em campo, Salamence em campo, Mega Charizard Y, Mega Salamence, protegido, protegida Cartana, Ice Beam no Salamence, Heat Wave, ok. Situação complicada para o Agat, vamos ver como é que ele vai virar esse jogo aqui. É, os dois Pokémons agora pressionam muito, Heat Wave vai derrubar essa Cartana se conectar, obviamente. Até o Ice Beam derrubaria se conectasse, mas eu acho que não tem porquê o Fed não mirar aquele Salamence agora, com esse Ice Beam que deve derrubar, dando quatro vezes super efetivo, nos dois, inclusive, né? Heat Wave é quatro vezes na Cartana, e Ice Beam é quatro vezes no Salamence. É isso, o Trick Room está setado, então os Pokémon do adversário são mais rápidos do que o do Agat nesses dois turnos. Mais um Detect, Ice Beam no Salamence, tira um pouco mais da metade da vida, Heat Wave erra. Erra o Salamence, Dragon Dance, uau! Uau! Último turno de Trick Room, será que a Cartana consegue em Triple Detect? Meu... É, acho que aqui o Fed pode tentar clicar o Ice Beam naquela Cartana por causa de ela não ir para o Triple Detect, por exemplo, e por causa de esquivar o Heat Wave, talvez valha a pena. Mas vejamos, vamos ver o que vai rolar aqui. Possivelmente o Salamence vai proteger, talvez o Agat prevendo que essa seja uma jogada óbvia, pode tentar, de repente, clicar um segundo Dragon Dance, ou até, de repente, clicar um Lust, caso ele tenha. Mas, enfim, ainda assim, eu acho que a situação está um pouco complicada para o Agat, mesmo ele tendo feito essa leitura muito bem, e esquivando, né? Vamos ver o que ele faz aqui, o que ele vai aprontar. Depois desse turno, o Salamence vai ser mais rápido em campo. Se tiver Rust, ele pode conseguir recuperar um pouco, mas o Salamence num 1x2 seria bem complicado, o Detect não funciona. Ice Beam no Salamence, Heat Wave erra. Não, Flamethrower direto no Cartana. Um crítico que pouco importa. Agora é Salamence contra 2. Salamence contra o mundo. É, aqui é muito improvável que ele consiga se virar, porque se ele clicar Double Edge nessa Cresselia, ele vai tomar um recoil bem alto, já que Cresselia tem um HP considerável, e aí o Charizard pode tentar conseguir terminar, mas ele tem um Return que nem foi suficiente, então é. É isso, por um pouquinho esse Return não finaliza a Cresselia, não mostrou o Roost, a Cresselia foi pro Trick Room, então aqui é GG pro Fed, como a gente disse, é o melhor jogador argentino do momento, então não é uma partida nem um pouquinho fácil. É, e com um time que ele topou o Mundial, né, então já não é qualquer coisa, mas aqui o Agathe conseguiu algumas informações importantes, ele conseguiu a informação de que essa Gotitel pode ser competitivo, como a gente comentou, ele tem a informação de que o, ou melhor, essa informação é quem tem o Fed, né, mas ele tem, o Agathe conseguiu a informação de que o Ice Beam vai, qual o dano Ice Beam vai dar no Salamence dele, ele tem a informação de quanto um Flamethrower causaria no Salamence dele, então ele tem alguns cálculos de dano ali que podem, que podem ajudar, mas vamos ver, vamos ver o que vai rolar aqui, e talvez utilizar o, acho que o Salamence é realmente a forma que o, que o Agathe tem de tentar vencer esse jogo, se ele conseguisse dar alguma, alguma forma de impedir aqueles Norlocks, de clicar Belly Drum, até pra, pra conseguir, não conseguir, conseguir não ser tão pressionado por aqueles Norlocks, porque sem setupar, embora o Snorlocks bata forte, ainda não é lá aquelas coisas, então, seria interessante ele conseguir impedir aqueles Norlocks de setar Belly Drum de alguma forma. É isso, chat, mande energia positiva, é a hora, o Agathe começou em desvantagem, mas se ele vencer as próximas duas batalhas, ele vira e fecha esse amistoso para o Brasil, vamos ver o que ele prepara de lead aqui, vamos ver se ele se adapta, se ele muda, se ele mantém, o que ele tem de preparado aqui, para tentar impedir aquele Belly Drum, que pressionou tanto, do lado do Snorlocks, do Agathe Fed. Pois é, agora vejamos como é que tudo vai se desenrolar, eu acho que é um jogo importante, em que os leads vão ser determinantes, a gente viu que o último jogo não foi tão longo, oito turnos ali, para a VGC está na média, mas a gente ainda teve os protects e tudo mais, eu acho que o jogo já começou a se decidir, ali lá para o turno quatro, já estava meio decidido, então é um jogo muito rápido, acaba sendo importante. Eles estão pensando, eles estão pensando nos seus leads, sabem que é um jogo importante, é amistoso, mas ninguém quer perder, é amistoso, mas ninguém quer perder. Pois é, ninguém quer perder, e realmente, a gente está com 319 pessoas, ao vivo nesse momento, então é gente para caramba, torcendo para o Brasil, estamos aí 5x3, próximos de conseguir fechar a série, se a gente não conseguia, a gente ainda teria um tie-break, não sei como é que funcionaria, mas seria interessante, se fosse entre os capitães, em VGC 20, já dá para começar a fazer o lobby. E vamos aproveitar, que tem 300 pessoas assistindo, segue a gente aí na Twitch, porque em breve, teremos mais lives, aqui na Academia Pokémon. Ok? Vamos para a partida 2, o Agat veio de Incinero e Cartana, o Fed repetiu o lead de Cresselia, e de Snorlax. Pois é, agora o Snorlax não vai estar tão tranquilo, para clicar o seu Belly Drunk, por outro lado, essa Cresselia pode clicar um Ice Beam, e dar um bom dano nessa Cartana, caso ela resolva ficar, mas enfim, não acho que o Fed iria arriscar nesse momento, a Cartana vai realmente pressionar esse Snorlax, embora, não vai dar um hit KO. Enfim, vamos ver o que vai rolar aqui. Esse Snorlax também não vai gostar de perder o seu item, então, o knockoff do Incineroar poderia ser bem preocupante aqui, mas vamos ver, talvez um fake out com o Secret Sword seria uma jogada bem safe. Eles estão pensando. Ai meu Deus, que nervoso. Manda energia, chat. Manda energia positiva para o Gat. Vamos ver se ele consegue virar esse jogo. Eu gosto muito de Cartana, mano. Eu sou muito fã de Cartana. Cartana bate muito forte. É o melhor Ultra Beast, na minha opinião. Acho que Cartana ali junto, sei lá, dependendo do formato feromosa, mas Cartana é Cartana, né cara? Protect do Snorlax fake out para cima do Landrys, o Sacred Sword vem, o Intimidate vem também, então esse Intimidate foi muito importante do Fed, diminuiu o ataque tanto do Incineroar quanto da Cartana. É, e aqui o Snorlax mais uma vez vai conseguir setar o seu belly drum, porque eu acho muito improvável, que a não ser que Cartana consiga um critical hit com o Sacred Sword vai causar um bom dano. É isso. Muito, muita pausa dramática. O jogo é tenso, Chad. O jogo é tenso, é um dos clímax da partida, sem dúvidas, dois melhores jogadores da competição, ou do Amistoso, sem dúvidas, dois melhores jogadores que a gente tem nesse final de semana, dois dos melhores jogadores de Latam que a gente tem atualmente jogando Pokémon competitivo. Então, sem dúvidas, independente de quem vencer, de quem perder, estamos vendo uma partida incrível, uma oportunidade única de ver esses dois players jogando. Um contra o outro, inclusive. Pois é, um contra o outro, e esse final de semana, olha só o nome do Landros, vai malando, inclusive. Tênis. Mas, enfim, aqui realmente o jogo está sendo bem pensado, e agora vai. Agora vai. Salamense entrando no lugar do Incineroar, intimidando, Leaf Blade na Cresselia, e vem o belly drum. É, agora a pressão total para o lado do Agat, porque se a Cresselia pode conseguir colocar os seus, o speed control para o lado dele, né, e Salamense, infelizmente, aqui, não vai tancar um potencial return daquele Snorlax. Então, situação complicada para o Agat nesse momento. Era a situação em que ele não gostaria, ou que ele não gostaria de estar, acho que ninguém gostaria de estar. Mas, claro, Leaf Blade tem chance alta de critical hit, vai ignorar o drop no ataque, se ele fizer um double target naquela Lunala, talvez seja interessante, no caso do Fed, obviamente, proteger o Snorlax para tentar conseguir o seu Snorlax mais quatro com vários turnos de Trick Room. É isso, turno importante, eu estou sentindo que é um turno decisivo, vamos ver. É, exatamente, esse é realmente um turno decisivo, porque se o Agat fizer essa jogada e derrubar aquela Cricilha, por mais que o Snorlax esteja setupado, ele não vai conseguir exercer a pressão necessária por causa da sua speed que não é das mais altas. Então, vai ser um turno bem complicado aqui para ambos os jogadores, porque ao mesmo tempo que se ele focar naquela Cricilha e caso ele não consiga o KO, ela vai conseguir o Trick Room, o Snorlax vai estar com mais seis para sair batendo em tudo e vai ser complicado, realmente vai ser bem complicado, então o Agat vai precisar contar com um pouco de sorte. É isso. Vamos ver. Eles pensam, pensam mais um pouco, trocam carinhos no chat, trocam carinhos no chat, Brasil, existe amor entre o Brasil e a Argentina, existe amor entre o Brasil e a Argentina, existe. Pois é. E aqui realmente um turno bem pensado, o pessoal acho que deve estar abusando dos cálculos para ver o que poderia ser feito, mas eu não vejo muitas outras opções. Aqui ou vai ser um double target na Cricilha ou talvez predicando isso e ok, viemos uma troca aí. Incineroar, Sacred Sword, Nuz Nolax, Return, finalizando Incineroar, Crítico ainda, nossa. Trick Room, a situação para o Fed é muito boa, quatro turnos de Trick Room com o Snorlax absurdamente gordo, 3.5 vezes seu ataque, o Salamence pode voltar para campo, intimidar mais uma vez, mas meus amigos, é difícil, a situação está muito boa para o Fed aqui. Por mais que o Salamence vá entrar agora e intimidar esse Snorlax, é aquele negócio, o Snorlax mais quatro vai bater muito ainda, ele não precisa de muito mais do que isso. Está certo que o Salamence é bem bulky e tal, mas a gente ainda nem viu qual é o último Pokémon do Fed, então aqui acho que vai ser difícil para o Agat conseguir fazer alguma coisa. Difícil, a situação é bem complicada mesmo, o time rápido do Agat com o Trick Room em campo não vai gostar nada disso, principalmente por ter um Pokémon capaz de finalizar qualquer coisa que vê pela frente, como é o caso desses Snorlax. Pois é, aqui eu acho que dificilmente alguma coisa vai tancar um hit desses Snorlax. A Cresselia eu acho que consegue causar um bom dano nessa cartana, a não ser que ela seja a Salt Vest, se eu não me engano a gente não viu o item dessa cartana ainda, então ela pode ser a Salt Vest para tancar um pouco mais de hits para o lado especial e mais uma vez um turno extremamente pensado, o pessoal pensando bem, mas aqui acredito que teremos realmente o jogo 10 nessa série. Ai meu Deus. cara, quando a Academia Pokémon streama alguma coisa, você já viu a gente streamando alguma coisa que não fosse pelo menos para a Thai Break? Eu não gostaria, eu não gostaria porque eu acho que eu não tenho o coração para isso. Esse clitorio finalizando a classe o Landris entrou e intimidou a Cartana. Ele usou Detect aqui, é isso, é isso. Cartana usou Detect aqui, então obviamente ele não é a Salt Vest, acho que ele já tinha usado Detect antes mesmo, então de fato a Salt Vest ele não é. Pode ser. Return, Salamence tanca, Dragon Dance, Zimu, para cima da Cartana, ela tanca, Leaf Blade no Landris, tira quase nada depois de tanto Intimidate, E é isso, dois turnos de Trick Room, será que vem o Double Protect e o Double Detect de novo? Meus amigos, eu não vou nem olhar para a tela. É com você, Titor. Eu acho que nem o Double Detect aqui vai salvar o Agat, cara, porque ele pode tentar clicar o Protect no seu Salamence agora e o Double Detect ali para tentar queimar mais um turno, mas, putz, ele ainda tem aquele Landris para ficar intimidando geral, ele conseguiu o Double Detect, mas ainda tem mais um turno e alguma coisa vai cair aqui agora. vamos lá. É, e o Agat forfeitou mesmo, não tinha muito o que ele fazer. É isso, calma brasileiro, calma brasileiro, vamos voltar aqui para a tela, vamos explicar a situação agora, vai aparecer para vocês. estamos mantendo mais de 300 espectadores ainda, então galera, muito obrigado para quem está assistindo aqui esse finalzinho de duelo e vamos lá, bora Brasil. Bora Brasil. E vocês, pode falar. E o time do do Hanf é Mimikill, Duraludon, Arcanine, Conkeldor, Winsicott e Primarina, também pode exercer um papel de suporte, embora eu acredite que pela construção aquele Arcanine possa ser um pouco mais ofensivo, Mimikill pode clicar Trick Room caso ele queira, pode ter também moves ofensivos muito fortes, tem acesso a sua habilidade Disguise, que garante com que ele tanque, ou que ele praticamente não tome dano, nessa geração foi nerfada a habilidade dele, agora ele perde um pouquinho de HP quando o Disguise é quebrado, mas é um dano fixo, então o Mimikill ainda continua sendo um excelente Pokémon que vai tancar pelo menos um hit e vai conseguir fazer o que parte seja dar dano, então é um Pokémon extremamente interessante, Duraludon bate muito forte, não é tão defensivo para o lado especial, mas bate muito forte, muitas vezes usado com Assault Vest, e é isso, vamos ver o que vai rolar aqui. E curioso, curioso que na primeira partida de hoje, do Braz, eu falei sobre o crescimento das fadas, que era o primeiro formato com fadas, o Braz estava com duas fadas, a gente está vendo aqui, nesse enfrentamento, cinco fadas, inclusive no time do Juanf, tem três fadas, Mimikill, Winzy, Kot, Primarina, do lado do Hugo tem Togekiss e Clefairy, claro, cada uma com seu papel específico, desempenhando papel diferente, mas mesmo assim, quase metade dos Pokémon em campo são Pokémon do tipo fada, que mostra como esse tipo, desde a sua descoberta, cresce no competitivo, né, Tita? Exatamente, o tipo fada é um tipo sensacional, a gente não tem praticamente, a gente não tem Pokémons que vão entrar muito felizes na cara de Moves tipo fada, os Steel e os Poison, sim, Fire também, mas os Moves do tipo fada costumam ser bem fortes, os Moves do tipo fada também não temos imunidades, então isso pode ser interessante, por exemplo, os Pokémons do tipo dragão também batem muito forte, mas a gente tem as imunidades, então acaba impedindo um pouco, a gente não tem nem habilidades e nem tipos que são imunes à fada, então realmente é um tipo ofensivo muito forte. Vemos os leads em campo, o Hugo veio de Incinero e Excadrill, o Juan Fittad e Primarina, o Winzy Kott, duas fadas em campo, essa Primarina já pressiona bastante o time adversário, ainda mais com o suporte do Winzy Kott. Pois é, e aqui se ele clicar ter Wind, mas dar o seu Dynamax e conseguir uma aqui, qualquer um dos dois que não for SESH vai cair para a Primarina, eu não sei dizer exatamente se esse Excadrill consegue dar um hit com a Primarina com alguma coisa, acredito que não, o Incinero menos, então vamos ver o que vai rolar aí. Por isso, o Hugo traz de volta o seu Incinero, entra de Rotom Wash e faz dar a Max com o Excadrill, vem o Tailwind, Max Geyser no Rotom, ele escolheu bem, o Excadrill vai conectar o Earthquake, o Max Quake na Primarina, vai ganhar um bônus de defeito especial, que é muito importante nesse match contra o Primarina, apesar da chuva setada, e tira metade quase que certa da vida da Primarina. Pois é, o Hugo fez uma jogada muito boa, foi um turno extremamente importante para o Hugo, porque agora ele tem Rotom com Special Defense mais alta, ele tem o Excadrill que, pelo que a gente viu, ainda vai continuar causando um bom dano, com a sua Special Defense elevada, mesmo na chuva, ele vai conseguir tancar um hit, e ele pode muito bem levar essa Primarina, para o Buraco agora. É isso, um turno importante para o Hugo. E lembrando também, o Excadrill pode muito bem escolher um dos lados, e mandar um Max Steel Spike para ajustar suas defesas também, embora eu acho que não vale muito a pena, não selecionar a Primarina agora para o Dan. É isso, é isso, um turno importante para o Hugo, um Switch com sangue frio absurdo, entrando com o Rotom, deixando o Excadrill suscetível a um golpe da Primarina, mas escolheu bem o slot, escolheu bem o slot, Switcheru vindo para o lado do Excadrill, ele vai receber agora o Jacked Button, a Winzy Cot pega o Focus Sash, só que o Max Geiser derruba o Excadrill, e o Rotom vai para o Neste Plot, a Primarina tem mais um turno de Dynamax. Rapaz, eu não esperava essa kill, eu achava que com o Excadrill tendo ganho com mais um na Special Defense, ele fosse tancar, então realmente fiquei surpreso com isso, talvez esse Excadrill fosse full offense, talvez, não sei, mas o fato é que agora o Rotom, estando mais dois no Special Attack, tendo seu boost na SDF, ele consegue pressionar bastante a equipe do Juan, nessa altura do campeonato, lembrando obviamente que Togekiss tem o seu Follow Me aí, então caso o Hugo queira derrubar essa Primarina nesse turno, ele tem totais condições de fazer isso. E uma bela jogada do Juanf, tirando o Focus Sash do Excadrill, permitindo esse Hit Kill, Fake Tears vindo no Togekiss, Max Starfall finaliza o Togekiss, que puxou esse gol para ele, o Thunderbolt vai finalizar a Primarina, então agora são dois Pokémon do Hugo, contra três do Juanf, mas temos um Rotom com dois, com um dobro de Speed, um bônus na Defesa Especial, que vai enfrentar para começar o Mimikill Intimidado. Pois é, aqui a gente vai ver como que o Hugo vai escolher utilizar o seu Incineroar, ele poderia ser utilizado, por exemplo, para clicar Fake Out nesse Minicote, quebrar um possível, se bem que agora é possível ou não, um obrigatório Sash, que ele já revelou, e ao mesmo tempo eu não vejo esse Mimikill conseguindo dar muito dano nesse Incineroar, já que ele está intimidado, mesmo o Play Rolf não vai derrubar esse Incineroar, então ele poderia de repente clicar o Fake Out do Incineroar, e talvez até quebrar o Disguise do Mimikill nessa altura do campeonato. É exatamente isso que ele faz, quebra o Sash do Incineroar, quebra o Disguise do Mimikill, vamos ver se ele se tupa, se tupou Trick Room, então agora ele é provavelmente mais rápido em campo do que os adversários, tem que ver como vai ser o investimento em velocidade desse Mimikill, porque naturalmente ele é mais rápido do que os adversários. Pois é, aqui eu acho que o Incineroar pode até ser o Pokémon mais rápido em campo, mas não vejo ele fazendo muita coisa, principalmente por causa da chuva, acredito que o move que ele tem que bate mais forte é de fato o Flair Blitz, mas vai depender obviamente do que o Juan tem atrás, possivelmente deve ser o Conkeldor, por ele ter colocado esse Trick Room, o Duraludon também não é um primor de velocidade, mas eu imagino que o Conkeldor deve estar atrás. É isso, o Conkeldor abusa de Trick Room, o Arcanai e o Duraludon têm speeds melhores, então é possível que tenhamos um Conkeldor atrás para enfrentar esse Rotom junto com o Incineroar, vem o Dark Slyres, tira uma quantidade decente do Mimikill, o Player Off ativa esse Trisberry do Rotom, Hydro Pump no Wizzy Kot finaliza ela, e o Mimikill continua em campo intimidado, o que é menos problemático, vem o Conkeldor. Pois é, o Conkeldor vai pressionar bastante o Incineroar agora, esse Conkeldor não está com o seu Guts ativo ainda, então isso pode ser muito importante, caso obviamente ele seja Guts com o Flame Orb, se ele for, esse é um turno em que o Hugo poderia tentar se aproveitar disso, no possível, por exemplo, Protect do Conkeldor, e focar em derrubar esse Mimikill, mas eu acho que inclusive o Dark Slyres já deve derrubar o Mimikill nessa range, e ele pode simplesmente focar no Conkeldor ali. Vamos ver o que o Hugo prepara, e também o que o Juanf vai fazer, Protect, Flare Blitz, cai o Mimikill, sobra só o Conkeldor, Drain Punch no Incineroar, ele tanca o Drain Punch, ativa Figberry, não vai ajudar muito contra o Drain Punch, mas quem sabe contra um possível Mac Punch, caso ele consiga estalhar esse Trick Room aí. E é muito importante a informação que a gente tem agora, de que esse Conkeldor não é Flame Orb, então ele é possivelmente Assault Vest, isso pode ser ruim, porque o Rotom não vai conseguir derrubar ele em um, muito menos o Incineroar. É isso, aqui vai ser game para o Juanf, ele consegue finalizar, ele consegue tirar mais de 50% da vida do Rotom, com o seu Drain Punch, o Mac Punch finaliza o Incineroar, então 1 a 0 Juanf, meus amigos, eu estou nervoso, meus amigos. Agora eu estou começando a ficar nervoso também, eu confesso que eu estava um pouco nervoso, mas agora eu estou começando a ficar meio cabreiro. Calma, calma, calma time, calma time, manda aquela energia positiva, vamos para a partida de número 2, vamos para a partida de número 2, eu vou estar na tela de vocês agora. Pois é, agora a gente tem que ver como é que, como as coisas vão acontecer, porque o Hugo, eu acredito que ele tenha jogado bem, eu acho que ele jogou bem, mas esse Conkeldor atrás ali, realmente causou muito dano, e o fato dele ter conseguido trazer esse Trick Room com o Mimikyu, foi positivo, talvez ter uma forma de segurar, de segurar o Trick Room, e principalmente, de impedir que aquela Primarina faça o estrago que ela fez no jogo 1, talvez seja determinante, e o bom é que agora ele sabe que, aquela Mimikyu é com o Switcheru, junto com o Eject Button, possivelmente deve ser para tentar quebrar os Dynamax do oponente, porque uma vez que o oponente clica em Dynamax, você consegue com o Switcheru com prioridade, passar o Eject Button para aquele Dynamax, e com o possível, por exemplo, o Mac Punch do Conkeldor, ou um Shadow Sneak do Mimikyu, você consegue ativar o Eject Button, e tirar o Dynamax do seu oponente de campo, então eu acredito que essa seja o principal objetivo desse item, mas no jogo passado, a gente viu que só o fato de tirar o Focus Sash do F-Escadril do Hugo, já fez o trabalho. É isso. Vamos ver se o Hugo Sarap está aqui, enfrentar esse Winzy Kot com o Dynamax, não vai ser algo interessante, esse Eject Button pode fazer você gastar um Dynamax à toa. Uma estratégia, se eu não me engano, criada pelo Wolf, que parecia meio meme, mas que dá muito certo, na verdade. E a gente vê agora o Juanf trazendo o Duraludon do lado do Winzy Kot, e essa dupla, meus amigos, é um inferno de enfrentar. Pois é, e o Winzy Kot, mais uma vez, fazendo o seu papel de pressionar com a Speed Control e Duraludon, que não é um primor de Speed, pode se aproveitar desse Civil T Wind para ser mais rápido do que tudo, embora eu não vejo, depende obviamente da spread desse Incineroar, a gente já viu que ele é Barry, não Assault Vest, então ele ainda vai conseguir tomar um bom dano, ele pode causar um bom dano também no Rotom com o Dynamex do tipo Dragão. Leads difíceis para o Hugo aqui nesse momento, e eu gostei bastante da equipe do Juan, e como ela consegue alternar e caminhar entre Trick Room e Tail Wind, porque ele tem pokémons que tem speeds medianas, e que você consegue esforçar esses pokémons em certos pontos em que você consegue deixar ele mais rápido do que várias coisas na Tail Wind, e mais lento do que várias coisas na Trick Room, achei muito interessante. Bom, eles estão pensando, né, eles estão pensando, vamos ver o que eles fazem nesse turno 1, a verdade é que o VGC20 é um formato ofensivo por conta da criação das Dynamex, então o turno 1 pode ser o turno decisivo, qualquer turno pode ser o decisivo em VGC20, dependendo de como você usa a Dynamex, você perde uma Dynamex sem fazer nada, vamos ver o que acontece aqui, apesar do Hugo estar com pokémons que não são as principais escolhas para o Dynamex, a menos que esse Rotom faça o Nesteplot e depois vá para o Dynamex, aí sim pode ser uma escolha interessante, vamos ver o que acontece nesse primeiro turno aqui. Pois é, e agora a gente já vê aí o Duraludon mostrando aqui que veio perigo. Dynamex, Duraludon, Fake Out, tira o Inzykot de campo, traz o Mimikill Nesteplot no Rotom, Duraludon vai para o Max, Wim Wind, vai dropar o ataque físico do Incinero, vai ativar a sua Figberry, vai dropar também o ataque físico do Rotom? Vai, mas ele não se importa muito com isso não. Pois é, e é interessante aqui o que eu comentei, tipo, ele ia para o Tailwind com o Inzykot, ah, o Inzykot saiu de campo, ah, beleza, vou colocar o Mimikill e vai funcionar do mesmo jeito, porque Duraludon deve estar refortado naquele... No limite. É, no limite ali para funcionar tanto em um quanto em outro, sabe? Então, rapaz, gostei bastante da equipe do Juan, mas eu não acho que ele está tão tranquilo assim não, porque por mais que ele clique Trick Room agora, o Rotom ainda vai dar bastante dano. É, ou ele pode escolher o Mimikill. Ok, vamos ver como é que vai rolar. Max Darkness vindo no Rotom, vai atirar bastante da vida, vai ativar aquela Citrus Barrel que a gente já viu que ele tem. O Mimikill vai para o Phantom Force. Ok. Ok. O lado bom é que esse Duraludon tem um último turno de Dynamax e o Hugo ainda não usou o seu Dynamax e conseguiu não perder nenhum Pokémon, por enquanto, para o Duraludon. Pois é, esse Max Darkness foi uma opção interessante para diminuir a Special Defense dos dois Mons do Hugo, mas o fato dele não ter ido para o Trick Room não deu a vantagem a ele da Speed Control, talvez porque esse Duraludon então não seja tão colocado no Linear ali, talvez ele seja realmente um Pokémon um pouco mais rápido, mas o fato é que o Hugo agora vai pressionar bastante esse Duraludon porque ele já revelou seu Life Orb, então ele não é Assault Vest e ele vai tomar bastante dano para o lado especial. Isso é algo bem importante de se mencionar. O Togekiss volta, o Incineroa entra, intimida o Mimikill, Hydro Pump no Duraludon sem Dynamax, Max Lightning no Incineroa, que tanca o golpe, belo suíte do Hugo, o Dynamax Duraludon vai acabar, ou seja, nada de Kill para esse Dynamax Duraludon e o Hugo ainda tem o seu Dynamax. Pois é, esse Intimidate foi providencial, já que o dano foi reduzido desse Phantom Force e é importante dizer que agora ele tem um Fake Out que pode pegar naquele Duraludon e é bem possível que esse Mimikill vai tomar um excelente dano desse Rotom se não é que não vai cair. Lembrando que o Rotom não se aproveita do próprio Electric Rain porque ele está flutuando, então ele não ganha o Boost, mas ainda assim, é uma boa pressão ofensiva aqui nesse momento. É isso, vamos ver se ele vai agora para o Trick Room, se ele volta com o Inzycott, o que ele vai fazer, mas o Hugo parece estar em uma posição boa. ainda tem o Togekiss que é um Pokémon de suporte mas capaz tranquilamente de fazer Dynamax, dar golpes do tipo Fado, do tipo Voador, até do tipo Fogo se for mais ofensivo. O Hugo parece uma situação boa, vamos ver o que o Juanf faz nesse momento da partida. Momento tenso, mas um momento tenso dentre vários, né? Pois é, dentre vários, mas o fato é que eu acho que o fato do Hugo não ter utilizado o seu Dynamax ainda pode dar uma vantagem muito importante para ele nos próximos turnos. Ok, fake out, o Mimikill tanca o Hydro Pump, vem para o Playoff, o Rotom tanca o Playoff também, dois focos e sete falsos aqui, meus amigos. O que está acontecendo com esse jogo? Pois é. O fato é que eu acho que o Juanf vai para o Shadow Sneak nesse Rotom, então talvez não sei o quanto isso de fato tem importado, porque ele tem Phantom Force, se bem que ele revelou Protect no primeiro jogo, eu acho que não, né? Acho que não, acho que não. Por ele não revelou o Protect, ele deve ter Phantom Force, Playoff, Shadow Sneak e Trick Room. Então se ele tiver Shadow Sneak aqui ele vai no Rotom, vai eliminar o Rotom do jogo e o Incine Roar vai ser mais lento que o Duraludon e vai acabar caindo. Uh, será que ele não tem Shadow Sneak? Ok, o Duraludon decidiu finalizar o Incine Roar e não o Rotom enquanto o Rotom decidiu finalizar o Minikill. Voltamos para aquela situação do início, o Winzy Kott pode dar o suporte e ter o Wind para o Duraludon, mas pelo menos o Duraludon não pode fazer Danamex, o que não impede dele dar um dano absurdo aqui ainda. Pois é, ele vai dar um dano absurdo em alguma coisa ou ele vai eliminar o Rotom ou ele vai dar um dano absurdo no Excadrill. O fato é que a gente já sabe que o Excadrill é Sash, então a não ser que o Juan resolva não abusar da sua Speed Control que eu acho muito improvável, ele pode tirar esse Sash do Excadrill, mas vamos ver, vamos ver. E o Wind, Flash Cannon finaliza o Rotom, o Excadrill vai para o Max Steel Spike no Easy Cot, então acaba com aquela pressão do Switcheru mais Eject Button, entra com o Kelder, entra o Togekiss, parece uma situação boa para o Hugo. Parece uma situação muito boa, infelizmente o Tailwind vai pressionar o Hugo ainda porque esse Duraludon pode muito bem clicar Flash Cannon e causar um dano enorme nesse Togekiss, Togekiss vai ser muito bom aqui para pressionar o Conkeldor e aqui vai tudo depender de o que esse Togekiss tem ou não tem, né? O Hugo foi para o Max Steel Spike possivelmente já prevendo que o Conkeldor estivesse atrás e ele ganhando esse boost na defesa ele vai conseguir tankar melhor os moves do tipo lutador que o Conkeldor possa ter. É isso, vamos o turno 7 da partida, ele pode empatar o jogo, vamos ver o que ele faz, a situação é boa, mas requer também um pouco de cuidado ainda. É, a situação é boa, mas vai ser realmente um jogo muito difícil, vai ser bem apertado aqui. Se o Togekiss tiver Protect, ele está em uma situação ok, se ele não tiver Protect, possivelmente o Flash Cannon do Duraludon vai derrubar. e olha só, Draco Meteor no Togekiss, Next to Spy conectando com o Keldor vai aumentar a defesa física Drain Punch no Togekiss, que follow me incrível no Togekiss, ele é imune a Draco Meteor, ele tanca duplamente ou quadruplicamente o Drain Punch por ser fado e voador, nada de dano, nada de dano e mais um de defesa para o Excadrill e para o Togekiss. Flash Cannon agora sim, ele é Babri Berry, ele tanca, nossa, quanto tempo eu não vejo o Togekiss e o Togekiss e o Togekiss e o Max e o Spike finaliza o Conkeldor e agora é game. Agora é game, não tem o que o Duraludon possa fazer, ele tem que pelo menos clicar dois hits aqui, então ele já iria cair de qualquer forma e ok, vamos para o jogo 3, como sempre, né? Que jogadaça do Hugo, ele jogou muito bem contra o Danamex do adversário, é isso, confia brasileiro, confia no Hugo, é agora, é agora, partida de número 3, vou pegar o link aqui, vou botar na sua tela em alguns instantes, e é engraçado porque eu não entendi porque que o Duraludon foi direcionado para o Togekiss, até o pessoal pode me dizer porque a habilidade dele era para ele não ser direcionado, né? É isso, a menos que ele seja, qual a outra habilidade? Acho que é Heavy Metal, será? Heavy Metal e Light Metal, era para ele ser, achei muito estranho, por que será? Ele deve ter criado errado, só pode. Ou ele criou errado, ou, não, não tem como, não tem muita usabilidade. Duraludon sem Star Wars, ninguém usa Duraludon sem Star Wars, ele deve ter criado errado mesmo. Com certeza, wow. Bom, o que que eu posso fazer? Não é mesmo? Como diria Galvão Bueno? É, amigo, esse é o problema deles. Ah, foi o Mode Breaker, foi o Mode Breaker. Ok, o Katel falou aqui, foi o Mode Breaker. Ok, valeu Katel, obrigado. sim, sim. Foi o Mode Breaker, ok, ok, ok. Aparentemente, o Wunth não deve ter pensado na mesma coisa, né, ele se surpreendeu assim como a gente se surpreendeu também. Mas, bom, o Katel falou sobre o Mode Breaker, tem gente falando que o Mode Breaker não faz isso. É, é isso que eu ia dizer, o Mode Breaker, ele só afeta o Pokémon que tá batendo, então, tipo assim, o Excadrill tivesse clicado o Earthquake num Pokémon que tem Levitate, beleza, mas por ele ser o Mode Breaker e o Pokémon que tivesse do lado dele, por exemplo, clicasse o Earthquake, ele não iria pegar o Pokémon com o Levitate, então eu não acho que o Mode Breaker faça isso, eu acho que realmente foi um miss... É, eu acho, eu acho. O Mode Breaker afeta o Pokémon que bate, né, o Pokémon que usa os moves, não só que bate. Então, não sei, eu posso até confirmar no Bulbapedia, eu vou tentar entrar no Bulbapedia e vou ver, vou tirar essa dúvida pra gente. Ok. Eu não sou um excepcional jogador, mas eu uso muito Duraludon e eu acho que eu já enfrentei Duraludon contra o Xcadril, Mode Breaker, contra a Follow Me e eu não me lembro de nada impedir o Stallworth, claro que tem algumas coisas que pode fazer isso, mas não dessa forma, o Mode Breaker com o Follow Me. Enfim, vamos descobrir isso e trazendo pra você. Como a gente diz, Pokémon competitivo é complexo, é complicado, até mesmo nos níveis mais profissionais. Então, assim que a gente tiver a informação, a gente traz aqui pra vocês. O fato é que começou a partida 3, Incineroar e Xcadril versus Primarina Winzy Kot é agora, brasileiro. Torce aí, mano. Torce aí, manda energia positiva pra gente. Manda energia positiva pro Hugo. Vamos vencer, mano. 1x1 nesse jogo, 5x4 pro Brasil, é agora, hein? É a hora. Pois é. E aqui os leads do primeiro jogo, né? Do lado do Juan e acho que até do lado do Hugo foram os mesmos leads, né? Não me lembro, vamos ver. Acho que sim. Xcadril, Incineroar e Winzy Kot e Primarina, exatamente. E a gente viu esse lead dando muito trabalho pro Hugo, vamos ver como é que ele se adapta agora aqui contra esses leads. Depois a gente pode até ver também se o fato dele ter buildado errado, se foi isso mesmo que aconteceu, se importaria ou não porque seria um Draco Meteor no Xcadril Dynamax, claro que tiraria um dano muito absurdo, mas o golpe do Conkelder continuaria sendo redirecionado. Então, talvez, apesar do build errado, se foi isso que aconteceu, não tenha importado tanto assim. A gente vai depois rever essa situação. Bom, entra o Rotom Watch aqui no lugar do Xcadril, Fake Out pra cima do Winzy Kot, vai tirar o Winzy Kot em campo porque a gente já viu que ele é Jacked Button, Primarina Dynamax, Max Geyser pra cima do Rotom. Nossa senhora, como assim, mano? desse Max Geyser pra cima do Rotom. Sem chuva, vai vendo. O fato é que os leads são os mesmos, mas a situação é diferente, porque o Hugo já absorveu as informações do jogo 1 e do jogo 2. Então, ele sabia que o Xcadril não estava seguro porque ele poderia perder o focus test dele. Então, são várias informações que ele foi coletando ao longo dos jogos pra saber o que fazer e o que não fazer. E é isso. Eu acho que agora tudo caindo nesse momento que estamos agora. O começo eu acho que não foi muito fácil pro Hugo, porque se realmente esse Max Geyser tirou muito dano do Rotom e agora na chuva, bem possivelmente, esse Rotom não vai tancar. É isso. Vamos ver o que o Rotom faz. Ele vai pro Danamex pra tentar tancar, se ele saca o Rotom, se ele troca, se tem Protect. Com o Kedr em campo também impressiona bastante esse Insignor. O Insignor pode voltar pra tentar intimidar ele mais tarde. Enfim, a situação não é fácil, mas a questão é que o Hugo no jogo anterior, apesar de ser um Danamex de frente, era um Danamex do Rotom, conseguiu contornar muito bem a situação e passar ileso do Danamex. Vamos ver se ele consegue fazer isso novamente. É, o fato é que Primarina pressiona muito a equipe do Hugo, né? Se a gente olhar bem pra equipe do Hugo, ele não tem muita coisa que vá parar a Primarina. Inclusive, no jogo 2, o Juan, tendo trazido uma habilidade, um estilo de jogo diferente, talvez ele tenha percebido que, ok, eu vou investir no que eu tenho de melhor, no que eu tenho de que pressiona a equipe do Hugo e vamos ver no que vai dar. Exatamente. Ele talvez tenha pensado, ok, o Hugo vai tentar se adaptar pra tentar parar a Primarina e eu vou pegar ele na surpresa com um segundo modo de jogo. Aí ele viu, ok, não funcionou, vou pro que eu tenho de certo, vou pro que eu tenho de pressão e vou tentar abocanhar esse último ponto aí. E é isso, vamos aguardar pra ver como o Hugo vai se adaptar, se é que ele conseguirá fazer algo na cara desses dois monstros que tem aí em campo. É isso, turno importante aqui, essa Primarina pressiona demais mesmo, eu fiquei realmente surpreso, ele não tem medo, ele não tem medo, vem o Max Overgrowth, finaliza o Rotom, seta terreno, para em shot, vai diminuir o ataque físico do Conkeldor, Ice Punch direto no Togekiss, que tira muito, mas muito, um turno importante aqui pro Juanf, uma leitura muito boa do jogo, difícil, difícil. É, eu acho que a gente tem que exaltar realmente essa jogada do Juanf, né, porque ele previu essa troca pro Togekiss ali, clicou Ice Punch, obviamente o parting shot do Incineroar importou, porque se ele não tivesse com o ataque cortado, esse Togekiss ia estar nas últimas já, e a gente já sabe que ele não é nenhuma Barry de recuperação, então, rapaz, isso aqui vai ser tenso até o final, o Juanf pressionando muito o Hugo, e vamos ver, vamos ver o que vai rolar. Vamos ver. Último turno de Dynamax da Primarina, esse X-Cadrero a gente viu que é a primeira escolha de Dynamax do Hugo, vamos ver se ele faz isso junto do Falomir pra se proteger. Esse Conkeldor, mesmo com o ataque diminuído, você viu o dano desse Ice Punch que nem tem stab no Togekiss, então ele continua pressionando bastante esse X-Cadrero, situação complicada, mas o Hugo ainda tem Dynamax. Pois é, o Conkeldor tem um dos stats ofensivos mais altos do jogo, acho que ele tem 140 de base ataque. O Farcanine intimida o X-Cadrero que vai pro Dynamax, pro Max Guard, Air Slash Norcanine, Max Keiser devidamente protegido, ok. É, aqui tá complicado, esse intimidante vai fazer diferença porque o X-Cadrero não vai conseguir o dano necessário nos mons do Juan, também não sei se vale muito a pena tirar esse X-Cadrero de campo nessa altura do campeonato, então, é, turno difícil pro Hugo aqui novamente. Turno difícil, será que o Togekiss com o Helping Hand? Follow me. É. Willow Isp, ok. Max Quake, Shookaberry, Arcanine, meus amigos, o que que tá acontecendo hoje? Nossa, isso aí é outro counterteam daqueles, hein, meu Deus do céu. daqueles Hydro Pump, finaliza o Togekiss, os últimos dois mons do Hugo estão em campo, o Juan ainda tem quatro, calma, calma, calma e confia, o Incinero intimida o Arcanine, já está, agora tá na range pro golpe final do X-Cadrero, fake out na Primarina, X-Cadrero vai pro Max Steel Spike na Primarina, vai aumentar um pouco da sua defesa, assim como do Incinero, ok, turno importante pro Hugo, essa Winzy Cot dá um suporte interessante, pode ser até o Wind, vai deixar os Pokémon mais lentos, mas calma, um turno por vez, um turno por vez. É, o bom do X-Cadrero estar com as suas defesas bustadas é que ele talvez consiga tankar alguma coisa melhor, o fato é que ele possivelmente tem Swords Dance por ele ser, por ele ser, ah, se foco Sesh, então se ele de alguma forma conseguir se etupar, ele ainda tem uma certa possibilidade, mas é claro, ah, esse X-Cadrero agora, acho um pouco difícil. É difícil, é difícil, o Anf protegeu muito bem esse Conkeldo, sabe que o Conkeldo lida muito bem tanto com o Incinero quanto com o X-Cadrero, é claro, estão com mais um de defesa, mas a gente viu o dano absurdo daquele Conkeldo. É, exatamente, e assim, ele tá bem tranquilo porque ele pode simplesmente ir pros Mach Punch da vida, e meu Deus do céu. O que que tá acontecendo com a Primarina? Alguém faz doping nessa Primarina, meus amigos, porque não é possível esse dano. Uau! É, aqui eu ia precisar de bilhões de Critical Hits e possivelmente trancar algumas coisas, mas o Will Wisp vai simplesmente inutilizar esse cidadão, e obviamente, se ele conseguir alguns Critical Hits, quem sabe, né? E olha só, ok, ele ainda é mais lento, é GG. É mais lento, o Tailwind tá citado, o Earthquake não finaliza sequer o Arcanine, e aqui vai ser game pra Argentina, meus amigos, é assim, é assim, se não for promoção não é Brasil-Argentina, né? Pois é, Brasil-Argentina decidido na prorrogação. Vamos voltar aqui, ó, vamos voltar pra nossa tela inicial, 5x5, meus amigos, o que que eu vou dizer? 5x5. Tá decidido aqui, então, a gente vai ter Fed contra Rogério Cattel em 2018, Rogério Cattel não jogou ainda hoje, a gente vai ter Sebas contra contra Agat em VGC19 Ultra, e a gente vai ter Juanfi contra Caio Romanini em VGC20. Bora Brasil! Bora Brasil! Nossa senhora! Agora vai! Agora vai! Agora vai!